Faz mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho... Ó, faz as letras bem bonitas que você tem que voltar pra escola, Lucas. É, o bebecinho tá ali... Isso. Peraí! A aula online tá acabando. Papai... O quê? Ai, o bebê! O bebê! Ai, meu Deus, entretinha aqui dando aula pra você, Lu, solta lá, volta lá. Bebê, bebê, você tá bem? Ui, tá bem, Lucas. Ai, tá bem. Barriguinha cheia, então tá tranquilo. Papai... Ahn? Papai, o que que é difícil? O que que... Ai, ai, ai. O que que tá... E o pipi? Quem vai limpar ele? Ó, Lucas. Eu vou fazer correção no seu dever e você limpa ele, por favor. Ó, tira o som daí, cara. Lá, 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 lá. Ó, o bebê tá empurrando o som. Tira o som, tira o som do seu caderno, Lucas. Senão o seu caderno vai ficar todo borrado. Ah, já sei. Deixa isso, não coloca a musiquinha. Aí. Não, não, Lucas. É o meu som, cara. Ô, pai. Quando eu tô lavando o carro, eu escuto esse som. Ah, tá, desculpa. Ai, 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 que meleca. Tira daí, tira daí. Ô, Lucas, você que vai ter que limpar, hein. O quê? Ai, na comida do cachorro. Tira, tira daí. Joga fora, joga fora. Tá. Ah, que nojo. Ô, Lucas. Eu quero ver quem vai limpar essa bagunça. É você. Coloca ela na lixeira, lá, ó. É você que vai limpar. Lucas, você já começou o dia todo errado. Pega esse aí. Pega essa fralda. Pega. Pega ela. E coloca ela na lixeira. Tira o meu rádio daí. Tira o meu rádio. Opa. Tá bom. Pera aí. Tira o meu rádio. Coloca o rádio no lugar. Já sei. Antes eu vou... Não, não, Lucas. Cuidado com o meu rádio. Ô. Meu som. Depois eu vou ter que pedir o vizinho para me envolver. Ah, Lucas. Deixa quieta. Coloca o talco aqui no bebê direitinho. Para o bebê não assar. Aqui na carinha também. Não, não, não. Para assar. Pronto. Prontinho, bebê. Coloca a roupinha no bebê. Prontinho. Opa. Não. Isso. Agora eu quero ver quem vai limpar essa caca toda no chão. Você. Bada a ver. Ah, mas eu que ponho as coisas. Ah, mas quem mandou você jogar a fralda no chão? Não, eu que pego a fralda suja. Vai vir mosquito lá no meio da floresta. Por causa dessa caca toda. Ah, então você que vai limpar isso. Eu não. Eu já ouvi o barulho da uma mutuca passando aqui. Ela passa rasgando perto da cabeça da gente. É. Coloca a roupinha bonita no bebê. É. E pega lá o aspirador de poluco para não limpar isso aí, cara. Mas primeiro eu vou pôr uma roupinha legal. Porque se a mamãe chegar e ver essa bagunça, vai sobrar para mim. É. E se sobrar para mim, sobra para você também. Não. Coloca a roupinha bonitinha no bebê. Rapaz. Ah. Mas como a mamãe vai saber se foi você e você é adulto? Mas só tem um bebê aí no chão. Ela vai falar assim. Por que não jogou no lixo, menino? Agora... Aqui, de super-herói. Super-herói? Aqui. Opa. 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 Oito mil reais? Diamante. Vou conseguir comprar nunca essa fantasia para o bebê. E nem essa. Ah, não. Essa aí é horrível. E também... Nem isso. E nem isso. E nem isso. E também... Sabe o quê? E isso. Dá para trocar uma roupinha bonitinha de pirata? De pirata. Não tem mil e quinhentos moedas? Não. Eitaú, sim, cara. Volta lá, então. Vamos começar o dia. Mas só tem essa roupa aqui. Deixa quieta, então. Ih, bebê. Vai ter que aguentar mais uns meses, tá? Até que tenha mais dinheirinho. Vamos lá. Banheiro, banheiro! Nossa, você mais começou? Ei, cara. Eu falei para você, né? Não encha a cara no chocolate, não. Isso. Fax enviado. Parabéns. Agora... Ô, bebê! Comida, comida, comida. Maçã, come frutas também. Frutas é saudável. E quer aquele brinquedo, Lucas? Que é o brinquedo da vaquinha? Eu odeio esse brinquedo. Eu gosto, olha lá. Cachorro. Cachorro. Vaca. Não, gato. Cachorro. Cachorro, cachorro. Au, 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 au. Vaca. Eu errei. Que foi? Eu errei. Errou? Sim. Volta com o bebê para lá, então. Gato. Cachorro. Au, au. Cachorro. Miau. 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 É, tá. Aqui, aqui. Au, au. Aqui, aqui. É, acertei. Tchau. Por que ele não quis a vaquinha, não? Não. Vai no banheiro de novo, cara. Agora vai lá, levanta. Eu acho que... Comida, comida. Eu acho que esse cara aqui tá com problema. Comida japonês. Comida japonês. E aí, rapaz. É, por isso que eu falo, pessoal. Não come doce. E aí, comigo não. Hum, o que você quer tá? Mamadeira, mamadeira. Bebezinho, você vai tomar uma mamadeira quentinha de leite agora. É, na verdade, você vai tomar café. Não, café. Criança não bebe café, não. Ah tá, já sei. Criança bebe leitinho. Sabe o que é? Refri. Nem pensar, refrigerante também faz mal pro banheiro. E tem suco? Só se for de laranja e natural. Já sei. O que? Suco de... Maionese. E aí, maionese? Uhum. Suco de maionese, nunca vi, não. Eu também não. Eu já vi no hambúrguer. Eu já vi no hambúrguer. Banheiro, banheiro, banheiro. Prontinho. Já sei que é dar banho no bebê. Restaurado. Sentou no seu trono por algum começo. Dá banho nele? Comidinha. Maçã. Minha amiga. Parar que tá coisa completa no dia. Eita! Bebê, não é que você sujou tanto assim. Você andou pelo chão? Eu já... Uh, banheira. Ai, como eu queria ter uma banheira em casa. Olha o cabelinho dele. É, o cabelinho dele tá engraçado, tá? É. Vai lá, bebê. Se banha todinho aí. Passa o sabãozinho ali também, ó. Isso, olha, bebê. Pronto, já tá bom. Não, tem que lavar mais, Lucas. É só fazer assim e pronto. É isso, bebê limpinho. Ai, opa. Opa. Prontinho, bebê. Ai, tem que fazer, Totô. Corre, corre. Vai, vai, vai. O nível de comida tava junto com o nível de... Laço sanitário. Hein? O seu nível de comida tava junto no mesmo nível do banheiro. É. Comida. Comida, comida, comida. Comida, comida. Comida, comida. Comida, comida. Comida, comida. Comida, comida. Delícia. Frutas. Para, essa daqui é a comida dos outros. É, minha. Cavalinho, que é cavalinho? Ô, pai. Ah? Mas essas comidas é da mamãe. É, mas nós estamos com fome. Olha, aqui é o cavalinho deles. Pocotó, pocotó, pocotó. Eu vou comer um pouquinho. Opa, cavalinho. Não, eu vou comer só um tric. Cadê o bebê? Tá quase completando, Lucas. Corre, corre aqui, ó. Tá quase completando. De novo. Pera. Aperta a ceia. Bebê, pera aqui, ó, bebê. Comece o jogo. Vai lá, bebê, vai lá. Ah, tá. Pera, o que é que ele quer? Ele quer brincar com brinquedinha, ó. Ah, tá. Aquele brinquedo chat. Não é. Vai aqui, ó. Vaco, pera, pera, carna, ca, miau, 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 tá. Vaca, pera, pera, miau, miau. Miau, miau, miau. Durme, durme. Vai, vai. Dorme lá com o bebê. Vai, dorme um pouquinho. Ê, completamos o dia. Aleluia. 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 O bebê tá dormindo. Ele dormiu. Então vamos lá, Lucas. É, o bebê dormiu com o olho aberto. ele deve ter fechado o lucro não percebemos opa eu vou escolher uma nova cor do olho a da população do olho castanho castanho mas castanho mas já tem nossa esse olho é nossa ela é o olho de lava não ficou legal combinou com a roupa dele dá pra comprar cabelo que coloca os cabelos aqui ó ficar legal vamos ver foi mal cara aí então aí esse é o que ele tá com ele de dread eu vou pegar essa roupa legal de índio um cadê o cabelo que é legal esse é de dread esse cabelo aqui olha legal mas se tiver que comprar não compro não eu tô juntando dinheirinho para comprar uma roupa bem legal olha aqui quantos tia mas tem outro cabelado a cara e olha esses daqui é melhor continuar com esse cabelinho mesmo com uma das cabelinhas é só pedir pra cima e vai ficar um dia o zinho mais legal do mundo é volta lá volta lá vamos ver se inicia o dia não estou querendo que a uma manchinha quando saiu lá papai faltam mais três dias para nós conseguir liberar liberar outro conto gente tá faltando só alguns dias é que vai demorar e agora tem que tratar do cachorro também que é isso cuidar de um cachorro é difícil alguma alguma coisa aqui para eu fazer nada xixi de cachorro cai por aí louco é pelo e cachorro cachorro tá caindo pelo todo é vai ficar sem pelo nenhum falar você limpou a conta dele deitar é cachorrinho bonzinho merece carinho corre eu vou deixar tudo preparado é uma pessoa organizada faz tudo certinho louco agora vou deixar tudo organizado é isso mesmo organiza tudo que aí o aí vai ficar mais fácil é o descendo do sol que não faz nada eu pensei que é do mob esponja não cadê ele cadê o espirar aspirador lá limpa e caixa tá caindo o peso das costas toda fralda fralda e vai lá trocar a fralda que eu vou cuidando do cachorro aqui tá não eu vou te dar o cachorro aqui é só fazer você aqui é isso mano eu tô doidinha eu limpo bom então vamos lá vamos trocar se você não é limpar a fralda do bebê ou fralda caída no chão cuidado cuidado então tá bom então vai lá coloca na cesta você não vai querer então tá bom não Lucas coloca lá na cesta vai coloca na cesta certinho ó pera não tenta arremessar né Lucas é melhor você tentar fazer essa brincadeira quando você tiver uma bolinha olha ficou e coloca lá colocando lixeira no que fudum danada coloca de novo coloca a fralda do bebê o talquinho talquinho aqui aqui já tá bom talquinho para o bebê não assar coloca uma fraldinha bem legal agora que pronto e chupeta chupetinha eu não vou cuidar do cachorro agora não o cachorro tem tempo ainda louco é tem tempo nada tá baixando bastante tá baixando bastante o nível do cachorro louco e eu sou com a mamadeira que é chupeta ebá o nosso dia foi concluído bem rápido isso mesmo em breve nós vamos conseguir abrir outro ambiente nessa casa né luca só mais dois só mais dois gente eu quero que no próximo vídeo nós vamos conseguir abrir o outro ambiente dessa casa de louça mesmo então é isso aí gente tchau para vocês e até a próxima tchau e também tchau rádio velho não